Gostaria de falar inicialmente da enorme honra que é estar aqui nesse evento. Depois de 31 anos, a gente acompanhando e trabalhando em parceria lá em São Paulo com a Memória da Eletricidade, a gente vê hoje em perspectiva um trabalho que rendeu muitos bons frutos e o que é muito importante, deu muito prazer para a gente fazer tudo isso. E nessa idade, a gente ter essa perspectiva é muito bom, e por isso que é muito bom estar aqui. Meio que inspirado pela apresentação da Tarsila, eu vou virar minha apresentação ponta cabeça. Eu vou começar pelo fim. Depois eu volto de novo ao começo e chego de novo no fim. São duas frases provocativas que eu acho que é interessante a gente lê-las agora. A cultura é uma primeira frase da Maria Ana de Souza Schaui, de 1980, ela é uma filósofa, e ela diz o seguinte, a cultura são as relações dos homens com a natureza pelo desejo, pelo trabalho e pela linguagem. As instituições sociais, o Estado, a religião, a arte, a ciência, a filosofia. É o real enquanto manifestação do espírito. Essa frase me inspira a dizer o seguinte, a energia, a eletricidade é cultura. A história da energia é cultura. E aí depois de uma frase minha de 2010, num seminário internacional de história e energia organizada pela Fundação de São Paulo, em que eu analisava a questão da sustentabilidade financeira de uma instituição como a Fundação. E basicamente eu disse o seguinte, muito mais do que uma visão tecnicista, e o que é pior, uma visão tecnocrata da Fundação, defendo que ela deve ser dirigida a partir de uma visão cultural como instituição, administrada a partir dos significados culturais por ela e pelo setor gerados em seu processo de construção. Essa instituição é muito importante não só para o setor elétrico, ela é muito importante para a vida cultural do país, que tanto precisa de instituições culturais fortes, e por isso ela deve ser administrada a partir de uma visão cultural e não tecnocrata. E quando eu falo dessa visão cultural, evidentemente, eu estou falando de uma coisa que esteve presente o tempo todo na apresentação da Tarsila, que é a visão da historicidade da história, do setor que você conta a história. Eu acho difícil você querer administrar, você querer administrar um projeto de memória sem ter uma visão histórica do acervo e de toda a cultura produzida por aquela instituição. Agora eu vou de volta ao começo. Então a gente vai falar da criação e implantação da rede Museu de Energia. Aqui embaixo a gente tem o logo do que seriam as sete setas do museu, sete núcleos. São Paulo, Salesópolis, Itu, Rio Claro, usina do Corumbataí, Jundiaí, usina do Jacaré em Brotas, e a usina de São Valentim, Santa Vita do Passa IV. A gente vai falar inicialmente um pouco do processo de criação da fundação. E eu acho que é importante a gente refletir muito sobre isso nesse momento em que fatalmente a memória da eletricidade passará por um momento de inflexão, de redefinição de suas... institucionalmente também, né, e é importante a gente usar um pouquinho o exemplo do que aconteceu lá. A fundação hoje... Na sequência eu vou falar do Museu da Energia em Si, do projeto, dos antecedentes da sua constituição, e o fim que eu falaria da cultura no Brasil hoje, do financiamento da cultura no Brasil hoje, que eu já tentei um pouquinho no nosso início. Bom, processo de criação da fundação de energias de saneamento. Nos anos 80, dentro do processo de democratização do país, ao final do período da ditadura militar, especialmente no estado de São Paulo e aqui no Rio em relação à Eletrobras, à memória da eletricidade, foram criados em São Paulo, dentro das quatro empresas estatais paulistas de energia, a Eletropaulo, CESP, CPFL e Congas, áreas de memória, que juntaram, trabalhavam com o ASEU e a história dessas empresas quase centenárias à época. Dessas empresas, a Eletropaulo foi a única que teve um departamento, departamento de patrimônio histórico, efetivamente, inserido na estrutura corporativa, que tinha como missão, como departamento, o cuidado do patrimônio, da memória da empresa, que era a herdeira da Light em São Paulo. A CESP, durante muitos anos, teve o projeto Memória, mas que era um projeto vinculado inicialmente à diretoria de comunicação, depois, com uma mudança de administração da CESP, uma das eternas mudanças que, quando se mudava o governo do Estado, foi juntado à diretoria de administração e, recentemente, antes da criação da fundação, tinha voltado à diretoria de comunicação, mas nunca se constituiu como uma área, um departamento, uma área administrativa, que viveu na estrutura da empresa. Na CPFL, havia uma série de iniciativas nas cidades, em Ribeirão Preto, por exemplo, no distrito de Bom Fim existia um museu, que mais se referia muito ao Museu da Memória da Energia na região de Ribeirão. Em Campinas, havia um edifício dentro de uma estrutura na Avenida de Cheeta, e também havia a visão um pouquinho mais ampla. Havia o museu, durante alguns momentos, o museu na usina de Monjolinho, a usina considerada a primeira usina hidrelétrica do Estado de São Paulo. E mais uma. A Araraquara, dentro do Museu da Cidade, a CPFL tinha uma sala, que existe até hoje, que contava um pouco da história da energia. A Congas tinha uma área expositiva no seu hall, de entrada da empresa, e aí, quando, em 96, 95, quando o Mário Covas assumiu o governo de São Paulo, uma das propostas de campanha que ele sustentou durante o seu governo foi a questão da privatização das empresas de energia do Estado. E, nesse projeto, ficava muito claro que as empresas seriam divididas, ou seja, de quatro, as empresas foram divididas em 11 empresas, e a gente percebeu que a continuidade do nosso trabalho de preservação desse acervo seria prejudicada, porque a gente necessitava de um processo de concentração, e não de pulverização do acervo. Aí a gente conseguiu convencer tanto o secretário de energia quanto o próprio governador de que deveríamos estudar o que deveria ser feito para a continuidade desse trabalho de preservação. E aí, em 96, foi criado um grupo de estudo dentro da Secretaria de Energia, em que eu fazia parte como representante da Eletropaula, no grupo, e a gente fez um inventário do acervo das quatro empresas e levantou possibilidades, indicou que o interessante seria a criação de uma instituição que passasse a centralizar a administração desse acervo e o próprio trabalho de memória. Em 97, o governador criou um segundo grupo de trabalho, chamado Grupo Executivo, que tinha por função botar essa instituição de pé. Esse grupo, o que mais preocupava, acho que fora a reunião do acervo, que era óbvio que, além da reunião física do acervo, isso pressupunha uma organização lógica, uma organização de sentido a um acervo que era um acervo de empresas e passaria a ser o acervo de uma instituição que trabalharia com a memória do setor elétrico de São Paulo como um todo. Esse trabalho foi relativamente bem equacionado e funcionou depois que a fundação foi criada, mas duas questões, que era a questão relativa ao corpo técnico e administrativo. Três questões. A relação dessa instituição com as empresas já privatizadas e a questão da sustentabilidade financeira desse trabalho. Com relação ao grupo, a equipe que trabalharia nessa fundação, a gente tinha a visão de que tinha que haver um plano de carreira, tinha que haver uma definição de funções muito claras e esses funcionários não deveriam ser comissionados, uma figura que ainda é muito usada na administração pública. Você precisa de uma equipe, você cria uma instituição, um departamento em algum lugar, você precisa de uma equipe, a maneira que se você for, através de concurso, levar pessoas para lá, você vai demorar quatro, cinco anos. Então, você comissiona funcionários de outras áreas e coloca para manter, para fazer o trabalho da nova instituição. Então, a gente disse com muita clareza que esses funcionários tinham que ser contratados por essa nova figura jurídica, a Fundação de Direito Pupado, como a gente definiu, e deveriam ter um plano de carreira e de remuneração que valorizasse o seu trabalho e que valorizasse a carreira dentro da instituição. A Fundação seria criada em outubro de 1997. Nesse momento, a gente deu um grande azar porque o presidente da República convidou o secretário de Energia para ser presidente da Petrobras na época e substituiu por um outro político paulista que era absolutamente contrário à criação da preservação, achava uma bobagem preservar a história do setor elétrico e contratar e pagar, André Matarazzo. E aí, a primeira frase, numa reunião que ele participou de um grupo, que já era um grupo executivo, ele falou assim, acabou a brincadeira, não tem mais fundação, não tem mais... Bom, a gente começou a se movimentar politicamente, conseguimos o apoio até do presidente da República e ele teve que, desculpe, engolir a criação da fundação dentro da administração dele. Mas ele fez o seguinte, primeiro que o nível dos salários, do quadro de salários de remuneração que a gente havia proposto para os funcionários foi reduzido em 30%. O orçamento da instituição foi reduzido em 50%. E uma das coisas que era a base do processo de sustentabilidade inicial da fundação, que era uma dotação orçamentária dada pelas empresas privatizadas, isso definido em edital de privatização, foi reduzido de 10 para 5 anos. Ou seja, nós havíamos feito todo um estudo para viabilizar novas fontes de recurso e tal depois, por 10 anos, e isso foi reduzido por 5 anos. E o que a gente considera hoje um dos fatores que levou à crise financeira que a fundação tem passado nos últimos 5 anos, pelo menos. No dia 6 de março de 1998, alguns meses depois, e após a privatização da CPFL, o que não foi possível que a CPFL participasse da fundação, com dotação orçamentária inclusive, além de ter cortado em 5 anos, a CPFL foi privatizada antes, porque o objetivo era criar a fundação em outubro, em novembro, dia 5 de novembro, 5 de novembro, não? A CPFL foi privatizada e... De 97. É de 97. Você não podia pôr no edital de privatização o financiamento de uma instituição que não existia ainda. Bom, mas foi criada e tal, e um dos grandes... Hoje, a fundação... Eu acho que eu vou falar primeiro do museu, depois a gente fala da fundação hoje, porque daí não importa. O Museu da Energia era o principal projeto da fundação. Conversando com a Verônica agora há pouco, ela me fez lembrar de uma questão super importante, que fez parte do projeto de criação do Museu da Energia, que era a questão do trabalho de monitoria baseado em voluntários da terceira idade. Isso fazia parte do projeto de sustentabilidade, inclusive. A gente, apesar de dar uma ajuda de custo aos voluntários e tal, ficaria muito mais barato, a questão não era simplesmente de ser mais barato ou não, mas também ficaria muito mais barato, você manter um corpo de monitores, inicialmente nas seis unidades que seriam implantadas no museu, do que você pagar funcionário e tal. Bom, mas o mais importante dessa característica do projeto do museu, é que você trazia pessoas que tinham conhecimento, você empoderava, essa palavra está na moda hoje, você empoderava dentro do museu essas pessoas de terceira idade, que o prazer que a gente via delas, quando eram selecionadas para participar da equipe, e durante o treinamento, foi uma das coisas mais bonitas, um dos projetos mais bonitos que eu acho que envolvi na minha vida. Você vê depois esses senhores e senhoras recebendo as crianças da sua cidade, em Tu, por exemplo, para contar a história da cidade, a partir da história da energia da cidade, da eletricidade, eram das coisas mais bonitas que eu já presenciei nessa minha vida de museu, de história, de preservação. Outra característica, também ligada à questão da sustentabilidade da instituição, era que, nas quatro usinas, a Fundação recebeu quatro usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, do final do XIX à primeira metade do século XX, que estavam desativadas, mas a gente fez estudos técnicos e via a possibilidade de elas serem repotencializadas e voltarem a gerar energia. A energia gerada seria vendida no mercado e remeteria em fundos para manutenção do próprio museu. A Fundação conseguiu fazer isso só em 2008. Em 2008, as quatro usinas voltaram a gerar energia e, em 2014, por conta da falência, praticamente, do nosso parceiro, porque a Anel exigiu que a Fundação não administrasse diretamente a geração, mas que a gente tivesse um parceiro, uma empresa técnica, que tem uma certa razão de ser, e esse parceiro nosso, em 2014, abriu falência. Quem era? Era a Águas Paulistas. Era uma empresa privada? É, uma empresa privada. Não, não era nenhuma das grandes empresas. E a gente propôs até para a CPFL, mas a CPFL não quis. Porque, dada a escala das usinas, para uma grande empresa administrar, é meio complicado. E, justamente nesse momento, no final dos anos 90, começo dos 2000, o mercado de energia voltou a valorizar as pequenas centrais em função da crise de 2001, principalmente. Quanto mais usinas, por menores que fossem, fossem colocadas em funcionamento, seria melhor para a crise de fornecimento de geração que o país enfrentou naquele momento. Então, a gente também soube entrar nessa conjuntura do setor elétrico e da vida do país, e funcionou. Elas devem voltar a gerar agora, no começo de 2018, já contratamos um novo parceiro, porque elas ficaram menos paradas, elas estão com um novo processo de recuperação, e devem voltar a gerar recursos para o próprio museu. Uma outra questão interessante do projeto do Museu da Energia, especificamente também das usinas, é que a sintomada da energia possibilitava que a gente apresentasse a sociedade em um museu, de fato, vivo. O visitante ia ver o museu, não que uma maquininha estivesse ali gerando, o que é importante quando você não tem outro recurso, é claro, mas ao invés de ele ver uma máquina simulada, mostrando a água entrando por uma tubulação de acrílico, ele via a geração de energia? Não, ele veria a geração de energia real, como era há 100 anos atrás, e o que dava mais senso de realidade é que gerava recurso. Ela estava gerando economicamente. isso era um grande fator de convencimento, didático até para as crianças que visitavam a usina. Elas não viam uma maquininha gerando, elas viam uma máquina real gerando energia e gerando recursos para o próprio museu. Atualmente, dos quatro núcleos que foram implantados, dos cinco núcleos que foram implantados, a gente tem apenas três funcionando. É o museu da energia de Du, que ocupa um sobrado de 1847 que pertenceu à família que, em 1909, montou a Companhia Lituana de Força e Luz e que passou a ser sede nessa época dessa companhia. E, por ser um museu dentro de uma casa, dentro de um imóvel que foi sede da empresa e estava inserido no contexto urbano, o foco dele é a energia, o uso residencial da energia, a energia na cidade. Energia nas casas e na cidade. Ele foi o primeiro núcleo inaugurado em 1998. Atualmente, ele tem uma exposição que fala da história da energia, do uso da energia, dos domésticos da energia nos vários cômodos da casa. A gente pegou, reproduziu os antigos cômodos. Porque o andar de baixo, desde que a Companhia Lituana de Força e Luz ocupou o imóvel, o andar de baixo era a agência e uma seção técnica da empresa e o andar de cima era a residência do chamado agente, que era uma figura importante, interessante, na estrutura do mercado de energia elétrica até uns 20, 30 anos atrás. Então, nessa residência, nesse andar que era a residência, a gente musealizou com o acervo da fundação, com estruturas tecnológicas e muitas delas interativas, essa exposição permanente que mostra o uso da energia com uma visão histórica, desde o começo dos 20 até os dias atuais, da energia elétrica e do gás dentro de uma residência. O museu se manteve hoje, basicamente, a partir de uma cobrança de um ingresso de R$ 4,00, que no caso, por exemplo, de escolas públicas, a gente sempre faz uma parceria com a prefeitura, a prefeitura paga o ingresso e as escolas levam os estudantes. A gente tem que fazer parcerias com instituições, com universidades, com instituições, o máximo possível para trazer o museu para a vida cultural e social da cidade. E isso também com uma visão de sustentabilidade. Eu não estou falando de sustentabilidade, mas sempre estou falando de sustentabilidade financeira. O Museu da Energia de Salesópolis foi inaugurado em 2000, óbvio, dentro de uma usina que fica muito próxima à nascente do rio Tietê, rio icônico dentro da história, da cultura paulista, o rio que nasce próximo a serra do mar e vai para o interior e deságua no rio Paraná, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Então, a gente em São Paulo tem o rio Tietê como uma das... uma entidade... Semana passada se comemorou o aniversário do rio, no dia 22, uma entidade da cultura e da história do paulista. E a gente costuma dizer que na saída do canal de fuga da usina, para quem conhece uma usina, é o canal de onde saem as águas que passaram, que foram turbinadas, que geraram energia e saíram. Nessa... Se você pode enfiar a mão lá, beber a água do rio Tietê e você não move imediatamente. Se você fizer isso na região próxima a São Paulo, no trecho em que o rio corta a cidade e até uns cento e poucos quilômetros depois de São Paulo, se você fizer isso, você move. Porque a água é extremamente poluída. Então, ela tem... Aí, deu a esse museu um caráter de... Primeiro, ele é um museu que mostra o processo de geração hidrelétrica como ele acontecia há cem anos atrás, como ele acontece hoje, os princípios físicos da geração, mas também ele é muito forte na questão de meio ambiente. A gente desenvolveu parcerias com várias instituições, por exemplo, com a de Nature Conservancy, que é uma instituição internacional que desenvolve programas educativos de preservação natural e tal, e com entidades da própria cidade de Salesópolis. E Salesópolis, por ser a cidade onde está localizada na centro do Tietê, ela tem uma visibilidade cultural e, do ponto de vista ambiental, muito forte dentro do Estado. E, então, existem lá várias organizações que trabalham essa questão do meio ambiente. A gente desenvolveu parcerias e lá se desenvolve, por exemplo, a Associação dos Tratadores e... Associação dos Recicladores da Estância Turística de Salesópolis. Eles têm uma sede, praticamente, dentro da usina, onde eles desenvolvem uma série de projetos educacionais. Todas as escolas da região, não só da cidade, levam alunos lá para ter programas de educação ambiental. E fora, parcerias com universidades que, por ser uma área de mata atlântica em franco processo de recuperação, principalmente depois que a fundação assumiu, várias instituições pesquisam a mata atlântica e desenvolvem trabalhos nos Salesópolis. Já falei dessa relação muito forte da cidade com a usina, com a história da cidade, que a exposição permanente que existia lá, ela está sendo substituída por uma nova, a exposição permanente, levava muito isso em consideração. O Museu de Energia, que foi inaugurado em 2005, o foco dele é muito mais amplo porque ele pega por ser, por ali está localizada também a sede da fundação na cidade de São Paulo, ele tem uma visão mais ampla da história da energia, não só da eletricidade, mas do gás e de outras formas também de aproveitamento energético. Ele está localizado numa casa que foi a residência da família do Santos Dumont, o Henrique Santos Dumont, com o irmão do Alberto, pai da congregação, residiu lá, foi ele que construiu a residência, ele está localizado na esquina da lameda Cleveland, um nótrio, que não é à toa que tem esses nomes de cidades americanas porque o bairro dos Campos Elísios, na época, em 1894, era um bairro de elite paulistana. é interessante a história desse prédio porque ele tem muito a ver com a história da própria cidade de São Paulo. Santos Dumont, em 1926, o Henrique vendeu a casa para uma família que montou o colégio Stafford, que também era um colégio de elite em São Paulo. E é interessante a gente notar que uma vez a gente fez uma... Quando a gente recebeu a casa em 2001 da Secretaria de Cultura, a gente fez um evento, a casa estava em ruínas, a gente fez um evento convidando antigos alunos do colégio Stafford para participar dessa... que seria o início das obras de restauração do prédio. E com surpresa nós tivemos quando os pais do Wilson Ferreira, o senhor Wilson Ferreira e a sua esposa, que estudaram, se conheceram, começaram a namorar na escola, se casaram, estudaram no colégio Stafford naquele edifício. Só o Wilson, hoje presidente da Eletrobras, isso já deu uma ligação, mesmo que muito tênue, mas muito bonita do edifício, do imóvel com a história da energia em São Paulo. Em 1952, o colégio foi fechado e ele passou a ser sede da Sociedade Pestalozzi, que é uma sociedade, uma ONG até hoje que trata da questão de ensino a crianças deficientes, a pessoas deficientes. Ela desenvolve programas especiais de ensino técnico, ensino básico a pessoas deficientes. Em 1983, ela foi ocupada por centetos, ficou ocupada por centetos até o ano 2000. Quando nós fomos para ver a viabilidade, fomos visitar o edifício, a gente viu cenas que me marcam até hoje de como as pessoas viviam numa casa que foi sede de uma família abastada no começo do final de 2019 e começo do 20 em São Paulo. Essas pessoas foram transferidas em 2000. Em 2001, a Secretaria de Cultura cedeu o incomodado permanente à casa para a fundação. Em 2005, foi inaugurado lá o núcleo do museu. ali seria era a sede da fundação, ali seria nós reservamos um terreno relativamente grande, a gente reservou dentro do processo de restauração uma área para fazer a reserva técnica da fundação, que eu não disse isso, mas a reserva técnica da fundação hoje está numa guarda externa e nós, desde a criação da fundação, ocupávamos áreas cedidas pela eletropal privatizada. há cerca de 4, 5 anos atrás, a eletropal desenvolveu um programa de venda de ativos imobiliários, nós mudávamos uma vez por ano conforme o edifício que a gente estava localizado era vendido pela eletropal e a gente mudava, até que em 2015 a eletropal já tinha vendido todos os seus imóveis históricos ainda remanescentes e nós tivemos que contratar uma guarda externa e estamos em processo, a gente acredita que até o final do primeiro semestre de 2018 a gente esteja instalado, tem a reserva técnica e o atendimento à pesquisa instalado no que foi a antiga série do Museu de Energia de Jundiaí. É aquela primeira foto. Vocês não sabem a dor no coração que dá eu ter que publicamente dizer que o Museu de Energia de Jundiaí está desativado. o imóvel vai retomar como uma função móvel de receber os pesquisadores do Brasil e de fora de universidades do exterior já desenvolvemos trabalhos de teses em cima desse trabalho. O nosso acervo também é muito consultado por empresas de publicidade, por empresas de produção cinematográfica. Ontem no hotel eu estava assistindo um filme no canal Universal em que de repente eu vejo uma das cenas se desenvolverem dentro do prédio da série do museu em São Paulo, Universal Channel. Então o acervo é muito utilizado também para isso e as instalações do museu. O Museu de Energia de Rio Claro também a segunda usina hidrelétrica do estado de São Paulo de 1895 é um prédio fantástico num sítio apesar do rio hoje que corta o rio Corumbatari e o rio Piracicaba que corta e alimenta a usina estaria completamente poluídos o local é muito bonito e o prédio aqui não dá para a gente ver na foto interna o prédio é uma construção de estilo alemã porque foi o cônso do prédio austro-húngaro que construiu a usina no Rio Claro no final do século XIX a usina do Jacaré fica no município de Protas que é um município que dentro é um museu que dentro do nosso projeto ele seria dedicado a esses esportes da água quer dizer a relação da água com o esporte com a geração de energia que é uma atividade desenvolvida muito no município de Protas do estado de São Paulo até hoje ele só recebeu visitas programadas ainda recebe mas o núcleo de museu nunca foi efetivamente implantado lá e por fim a usina do São Valentim no município de Santa Rita do Passa 4 que também até hoje não teve um núcleo implantado mas que a gente recebe visitas programadas principalmente de pesquisadores porque ela está numa área que tem uma área de floresta que especificamente eu não sei dizer mas que interessa tem várias espécies tanto animais quanto vegetais que interessam muito a pesquisar esses quatro ativos pertencem à fundação são ativos são patrimônio escriturados no nome da fundação foram doados pelas empresas São Valentim e Jacaré e Corumbataí foram doados pela CESP Jundiaí e Tu foram doados pela Bandeirantes de Energia que foi em 2005 ela foi cindida e a parte onde hoje está Jundiaí e Tu é da companhia da CPFL e Salesópolis foi doada pela EMAI que é uma empresa ainda remanescente estadual empresa de Águas e Energia do Estado de São Paulo bom e aí aqui a gente volta de novo para o fim para pensar isso para começar um pouco a visão que a gente tem da história da energia não pode ser só técnica não deve ser ela conta a história de gente a história de amores de casais que se encontraram nesses locais históricos nessa atividade de geração e venda de energia e por outro lado também eu venho defender aqui como eu sempre defendi no caso da fundação que o corpo técnico a instituição só é forte se tem um corpo técnico bem treinado bem remunerado com perspectivas boas de carreira por mais que você tenha um acervo fantástico como a fundação tem você tenha recursos como ela teve por um bom tempo agora realmente finalmente esse novo conselho da administração do que eu faço parte a gente está num processo de procure e estamos conseguindo encontrar recursos para a fundação continuar funcionando para voltar inclusive a abertura desses outros núcleos por mais que você tenha isso se você não tem um corpo técnico com uma boa perspectiva de carreira um corpo técnico que seja apaixonado por aquele tema a instituição vai muito obrigado a abertura a abertura a abertura Obrigada.